E ela não fitou, ela bateu nela assim, e ela não fitou a mamãe dela, a mamãe dela falou não mais, você é feia, você não é feia. Ela ficou falando do celular, oi, 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 e ela fitou, oi, e ela não fitou, ela fitou, e meu lugar, o meu lugar é esse aqui, e o meu lugar é esse aqui, e o meu vermelho é esse aqui, e a linha, eita, eita sim, e ela, não fitou, ela fitou no mesmo lugar, no meu, ela não tinha a mamãe dela, a mamãe dela fitou morrendo, e ela fitou feliz para sempre, e fim. E aí E aí E aí E aí